DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? É pouco argumento e uma foda violeta É pouco argumento e uma transa violeta Ele gosta que nós senta, cê te experimenta Ele gosta que nós senta, cê te experimenta É pouco argumento e uma transa violeta Ele gosta que nós senta, cê te experimenta Ele gosta que nós senta, cê te experimenta É pouco argumento e uma foda violeta É pouco argumento e uma foda violeta De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Estourando buceta De treta em treta Comendo buceta Baile lotado é um cheirão do beck, tu descuro Baile lotado é um cheirão do beck, tu descuro Se passar eu te empurro Se passar eu te empurro As piranha da favela Eu tô na pista pra negócio As piranha da favela O Paulinho tá pra negócio É só contadão, empurradão com ódio Já ouviu falar desse moleque? O moleque é bravo O moleque é jogador, cara, hein? DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Tchau